Que cinismo, oh quanta ironia, palhaços na manifestação Paneleira enlouquecida está gritando fora Dilma, no meio da multidão Que cinismo, oh quanta ironia, palhaços na manifestação Paneleira enlouquecida está gritando fora Dilma, no meio da multidão Foi bom te ver novamente, está fazendo um ano a manifestação que passou Eu sou aquele Janot, que te abraçou e te julgou, meu amor Na mesma máscara negra Faço um selfie agora com policial, não me leve a mal Faço um selfie agora com policial, não me leve a mal Que cinismo, oh quanta ironia, palhaços na manifestação A paneleira enlouquecida está gritando fora Dilma, no meio da multidão Que cinismo, oh quanta ironia, palhaços na manifestação A paneleira enlouquecida está gritando fora Dilma, no meio da multidão No meio da multidão, foi no meio da multidão Fora Dilma! Fora Dilma! Fora Corrupes! Fora Corrupes! Fora Corrupes!